Bom dia, bom dia Paulo, tudo bom? Tudo ótimo, estamos aqui no Conhecimento, feliz natal para você, meio que atrasado, mas um feliz natal, né? Nunca tarde, né? É verdade, é verdade, é o seguinte, você que está assistindo essa live, agora deve estar ouvindo um barulho de fundo, e hoje eu quero já fazer essa live um pouco diferente, para justificar primeiro o porquê desse barulho. Vamos mostrar aqui, virei a câmera, mostrar esse caminhão aqui, o que está acontecendo aqui, Paulo? Paulo, Davi, na verdade, a troca de óleo gera resíduos, óleo queimado, e a Coelho, graças a Deus, é uma empresa 100% ecológica e correta, todos os resíduos vão para o lugar certo, é o óleo queimado, as embalagens, elas são separadas em sacos plásticos, a Ipiranga tem um programa do estado de São Paulo, que retorna todas as embalagens, vai ser reciclada, os panos, o filtro de óleo, nada a gente joga no lixo, Davi, nada, pensando no meio ambiente sempre, pensando no meio ambiente, o cliente que pensa nisso, vem na Coelho e ele vai ver como é que é realizado as operações. Legal, gente, olha, hoje eu estou dando oportunidade, já vim aqui na Coelho e o Lubrificante em várias oportunidades, e hoje eu acabei dando sorte, né, de pegar esse caminhão, chegando aqui, e está retirando aqui o óleo, não é isso? Isso, isso, isso vai para reciclar, ok, e vira óleo novo de novo. Bacana, né, ou seja, mais uma vez, é importante deixar claro que empresas, Coelho e o Lubrificante que estão aí no mercado, há mais de 20 anos. 24 anos, vai fazer 25. Vai fazer 25 anos, pensando sempre na saúde do próximo, ou seja, no meio ambiente, e tentando melhorar o planeta cada vez mais. Um litro de óleo queimado na água, em qualquer lugar, contamina 100 mil litros de água. É verdade, né, é verdade, é verdade, além de ficar, não sei quanto tempo aí ainda, até poder sair totalmente lá da água. Ó, e o importante também deixar claro também para você, que hoje é dia 26 de dezembro, estamos na pontagem regressiva para 2018, muita gente que não foi viajar no Natal e pretende agora se programar para o ano novo. Dami, e pelas previsões... Chovendo, é verdade. Pessoal, traz o carro, a gente vai ver palheta, vai ver óleo de direção hidráulica, fluido de freio, óleo de motor, óleo de câmbio, vamos trocar os filtros. Filtro de ar-condicionado, para o calor que está fazendo, pensando que ele é um filtro de cabine, não é porque você não liga o ar, que ele não está funcionando, ele está sempre funcionando. Você ligou o desembaçador, você ligou o ar, ele está funcionando. Perfeito, e olha, importante, hein, eles fazem todos esses serviços para você, carro particular, carro de empresa também, caminhão, van... Vans, ônibus, ruas escolares, motos, e agora tu virou motoqueiro. É verdade, estou de moto, inclusive, você que trabalha aí no dia a dia, na correria com moto, você fala, Davi, eu não consigo ter tempo, pode ver que aqui é rapidinho. É 10 minutos. Muito rápido, né? Temos dois elevadores para trocar... Ah, é, vou mostrar aqui, para trocar o óleo da moto, filtro, olha só que legal, olha aí, é muito rápido mesmo, você tem esse espaço reservado aqui para atender as motos. Isso. Pode ser uma moto pequena ou grande também, né, Paulinho? Temos os óleos e os filtros para qualquer moto. Me diz o seguinte, de segunda a sexta-feira funciona de que horas a que horas? Às oito às dezoito, não fechamos para o almoço. Ok. Na hora do almoço pode demorar um pouquinho normal, porque o pessoal está fazendo o arregamento, mas nunca fecha. É verdade, sábado também está aberto, né? Às oito às meio-dia. Até meio-dia. E, ó, estamos aqui na Senador Dantas, que número mesmo? Dois nove e sete. Dois nove e sete. Entre aqui a Afonso Pena e o canal quatro. Telefone qual é, código treze? Três dois dois sete sete e meia vinte e um. Vamos aproveitar porque a gente só vai voltar agora ano que vem aqui para falar na live, hein? Desejar a você um feliz dois mil e dezoito. Coelho do Bificantes, pode ver.